Você já foi confundido com outra pessoa? Já te falaram que você parece muito o Sam Sanderley? O cantor famoso? Sim! A gente sabe infinitas vezes. Alguém com uma vida completamente diferente da sua? E falaram que ela já tá tendo um caso com um jogador famoso. Agora que eu tô morto, não. Esquece isso. Novo disco, a turmê. Você vai ser o gato Lumi Lula de Parada. De novo. E se seu sósia famoso, de repente... Ele pode acordar hoje? Ou daqui a um ano? Essa história não pode sair daqui. Tem que ser blindada. Você toparia trocar de lugar com ele? Você quer que eu cante no lugar do Sam? É a salvação da lavoura! Então vai ficar com essa cara, hein? É a única que eu tenho, meu irmão. Santão, meu amigo! Eu sou o prefeito B. Você não tem mais o que fazer aqui, não? Por que ela tá me tratando desse jeito? Vocês, quando eram mais novos, tiveram rolo. Mas ela te odeia. Sério? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem bebê, acordando cedo. Agora só falta dizer que tá indo pra igreja. Bem, senhor. Se for, eu vou junto. Olha! No clipe com ele? De jeito nenhum. Tá com medinha, Lully? Medo de quê? Meu, você tá... Ridículo, sei. Linda pra cara. Linda de maracota. Se eu vivesse a vida de outro alguém... O que você quer com esse atleta? Se eu fosse proibido de falar... Você tá me tratando como se eu fosse um empregado. Eu sou teu melhor amigo, mano. O clima é estranho entre você e o Nelson. Eu vou se lhe com ele. Só quero que vocês saibam que eu não sou mais assim. Eu virei piada na minha própria cidade. Definitivamente eu não faço o seu tipo. Com Lucas Lucco e Carla Dias. É que oportunidade como é essa? Não bate duas vezes na mesma porta, não. Se amor já virou novela... Rodeio Rock. Se rolasse um beijinho agora ia ser maneiro, hein? Breve nos cinemas.